A gente volta a falar agora ao vivo com o Globocop. Quem está a bordo e traz informações é o repórter Felipe Guedes. Oi, Felipe. Oi, Doni. A gente continua sobrevoando a rodovia Anhanguera, onde caiu um helicóptero hoje por volta do meio-dia. E agora acabou de ser confirmada que uma das vítimas que estavam dentro do helicóptero e que morreram é o jornalista Ricardo Boechat. Portanto, o Ricardo Boechat estava nesse helicóptero, que caiu aqui na rodovia Anhanguera por volta do meio-dia e morreu nesse acidente. O helicóptero era um helicóptero modelo PET Beljet Ranger 206. Ele poderia transportar até cinco pessoas. E é um helicóptero considerado muito seguro, inclusive, quando está com todas as manutenções em dia. E o que pode ter acontecido, é claro, isso vai ser investigado, mas uma pane e o piloto tenha tentado pousar na pista da rodovia. Ele acabou batendo num caminhão, o helicóptero pegou fogo e pouca coisa da aeronave sobrou. Está tudo isso isolado porque a perícia vem para cá. Órgãos de investigação da aeronáutica também sempre acompanham essa investigação. Portanto, agora a confirmação de uma das vítimas desse acidente, o jornalista Ricardo Boechat. Doni. Obrigado. 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 Obrigado.